Gênesis, capítulo 1 No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro.